Essas são as histórias em quadrinhos que eu fiz há mais de 12 anos atrás. E hoje eu vou mostrar essas revistas pra vocês e contar alguns detalhes que vocês não sabem sobre a antiga turma do Jimmy. E antes de começar, eu quero deixar bem claro que esse vídeo é meio que uma continuação do meu vídeo passado. Então se você quiser entender algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo, recomendo que você veja o vídeo passado primeiro. E logo de primeira eu vou mostrar pra vocês a primeira revista em quadrinhos do Jimmy. E eu já vou explanar que essa capa aqui é basicamente uma cópia da primeira revista em quadrinhos do Bidu. Também conhecida como a primeira revista em quadrinhos criada pelo Maurício de Souza. Sim, eu sou o nerd de Turma da Mônica, como adivinhou? Acho que só o que muda de uma capa pra outra é que eu coloquei o Jimmy e essa personagem observando o arco-íris. Diferente da capa do Bidu, que ele tá roubando as roupas do Franginha porque ele tá tomando banho em lugar proibido. O arco-íris roubou as roupas de um bandido procurado pra ferrar com ele. E na minha humilde opinião, nesse ponto o arco-íris foi mais brabo. De resto, as capas são muito parecidas, até nos mínimos detalhes. Sério, até a logo da editora do Maurício de Souza e da Panini Comics eu copiei. E eu vou ser honesto com vocês, eu não faço ideia do que significa a sigla GB Comics. Mas chega de falar da capa e bora ver o que tem dentro dessa revista. E aqui no verso da capa nós temos uma breve apresentação, que adivinhem só, também foi copiada do Gibi do Bidu. Mas pelo menos na minha versão eu coloquei um bem-vindos no começo, então ponto pra mim que fui mais educado. Véi, eu até fiz um textinho pra ficar parecido. Vamos ver se pelo menos eu coloquei alguma coisa interessante nesse texto. Agora você está para se divertir com Jimmy e seu fiel parceiro, arco-íris. Da editora GB Comics, Jimmy é uma nova revista sobre um garoto aventureiro e seu fiel mascote, criados pelo desenhista Daniel. Essa foi a mensagem concedida para o seu início de leitura. Ah, não me diga que essa é a mensagem do início. Se você não me dissesse Gibi do Jimmy, eu nunca ia adivinhar. Na moral, isso aqui ficou parecendo as redações que eu fazia na escola, só enxerção de linguiça. E no canto da folha nós temos os personagens dessa revista. E uma coisa estranha que eu percebi é que alguns personagens que estão aqui nunca sequer apareceram no meu caderno de tirinhas. O primeiro personagem é o Jimmy, que vocês obviamente já conhecem. E o próximo é o Joseca, que é um dos personagens que não aparece no caderno e sinceramente eu não lembro muito bem dele. Mas pelo que eu vi, ele é basicamente um charlatão que gosta de enganar os outros. Em seguida temos o Lauro, que vocês também já conheceram. Mariana, que sim, foi uma personagem inspirada na minha irmã. Só que ao invés dela ser um bebê igual a minha irmã era na época, eu deixei a idade dela igual a dos outros personagens da turma do Jimmy. E por último temos o Alan, que também não aparece no caderno de tirinhas. E na verdade ele também não aparece em nenhuma história desse Gibi. E pra ser honesto, eu não lembro muito bem desse personagem. Tá, eu já enrolei bastante. Então bora logo ver a primeira história dessa revista. Daniel apresenta Guerra de Torta. Ei Jimmy, o que foi? Olha só, o dono da loja da esquina me deu tortas podres. Uau! Tá, já nos primeiros quadros já dá pra saber do que vai ser essa história, né? E olha só, diferente da revista do Bidu, eu fiz a minha revista toda colorida. Rapaz, nessa época aqui eu tava inspirado. Só que duas coisas que eu percebi agora me deixaram muito intrigado. Primeiro que como esse dono de loja conseguiu deixar tanta torta assim ficar podre? Acho que esse cara deve ter falido, só pode. E segundo, de onde que o Lauro tirou essas tortas? Estou pensando em brincar. O que você acha? Mas e o resto da turma? Também vão. Oh! Droga, menos duas. Vou limpar meu pé e já volto. Tá, e aí eles vão brincar com as tortas podres, só que o Lauro fica tão animado que levanta o braço e derruba a torta podre no pé dele. E o Jimmy, diante dessa situação, fica rindo descontroladamente. Sério, com um amigo desses, quem precisa de inimigos? Eu ouvi isso, hein? É pra tu ouvir mesmo. Minutos depois... Tá, e aí a guerra começou. E uma coisa curiosa que eu percebi é que o Lauro, na página anterior, disse que o resto da turma também ia brincar. Só que aqui só tá brincando o Jimmy, o Lauro e o Joseca. E pá, eu acho que eu fiquei com preguiça de desenhar e colorir tanto personagem ao mesmo tempo. Beleza, aí o Joseca escorrega numa casca de banana que apareceu do nada de um quadro pro outro. E então cai de cara numa torta que também apareceu do nada de um quadro pro outro. E aí os moleques começam a rir da cara dele e ele fica pistolaço. Sendo que no começo da página ele também tava rindo. Absoluto cinema. E no próximo quadro os meninos fogem pra um monte de portas que ficam no corredor que também apareceu do nada. E aí eles ficam tirando onda da cara do Joseca. Não sei se deu pra entender, mas esse garrancho aqui era pra ser o Jimmy e o Lauro. E essa cena me lembrou muito Scooby-Doo, quando chega naquela parte que eles ficam fugindo do monstro. Toma essa! Hã? Tá, então o Jimmy tomou uma tortada na cara e os dois começam a rir dele. Enquanto essa coisa aqui que eu não faço ideia do que seja, fica olhando pra eles. E aí o Jimmy fica pistolaço. Sendo que nessa história aqui ele já riu da cara dos dois. Aparentemente só o bonito que pode zoar os outros, né? E aí ele põe a mão em um chapéu igualzinho ao que tá na cabeça dele. E aí o melhor diálogo de todos os tempos acontece depois disso. Dois chapéus? Ah, é história em quadrinhos. Melhor roteiro da história dos quadrinhos. Oh-oh. Oh! Venham, estão com medo? Corre! Fim! E aí o Jimmy tira um monte de torta daquele chapéu minúsculo e começa a tacar que nem um doido nos amigos dele. Porque de nada vale se divertir com os amigos, o que importa é ter vantagem e sair por cima. Toma aí essa lição de moral folha. Olha, eu vou ser bem honesto, eu acho que eu gostava mais dessa história quando eu era mais novo. Mas lendo ela hoje eu achei um pouco confusa e não tão engraçada quanto as cheirinhas do meu caderno. Então por isso eu vou dar nota 6 de 10 pra essa história. E a próxima história é bem curta. Ela dura só uma página e nem título e diálogo tem. Ela começa com o Jimmy indo olhar as horas no relógio e aí ele percebe que tem alguma coisa errada. Enquanto isso o Lauro tá passando e o Jimmy percebe e corre atrás dele. Então ele aponta pro relógio e provavelmente faz alguma pergunta. E o Lauro prontamente mostra o relógio dele. Mas aí os dois percebem que tem algo errado e no último quadro da história eles estão reclamando com o Joseca no que parece ser uma oficina de conserto de relógio. É como eu disse, o Joseca é basicamente o charlatão da turma. Mas sobre a história, no geral ela é bem simples, mas ainda assim eu gostei dela. Eu só não sei se alguma pessoa além de mim ia conseguir entender a piada dessa história. E por causa disso eu vou dar nota 7 de 10 pra essa historinha. A morte de Jimmy. Tá porra, a história já começou com esse título? Só espero que não tenha nada pesado aqui, eu quero monetizar esse vídeo. Oi Jimmy. Ahá. Hum. Dessa vez eu te peguei. Tá, então o Joseca trollou o Jimmy dando um choque nele. Aparentemente esse moleque só sabe trollar os outros. Se esse Jimmy fosse de 2015, eu tenho certeza que esse moleque teria um canal de pegadinha no YouTube pra trollar os amigos e ver no que deu. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha. Afinal, o que há com ele? Será que ele morreu? E aí depois de ser um belo dum babaca e rir que nem um Kira do Death Note, o Joseca finalmente percebe que o Jimmy ainda não se levantou. E aí ele decide ouvir os batimentos cardíacos pra ver se o Jimmy foi de arrasta. E eu não sei se deu pra perceber, mas aqui o Jimmy tá segurando a respiração. Essa não? Vou dar dinheiro pro funeral. Caraca, o moleque tá patrão, hein? Mas se a polícia descobrir... Ha ha ha. Otário. Vamos ver outro trouxa pra enganar. Fim. Beleza. O Joseca fica com medo de ser preso e sai correndo. Não sei como isso ajudaria se uma viatura estivesse indo atrás de você, mas tudo bem. Mas por algum motivo ele deixa o dinheiro lá e ao invés de usar pra pagar um advogado ou até mesmo a fiança da cadeira. Mas enfim, né? Quem sou eu pra questionar um roteiro feito por uma criança de 10 anos de idade? E no fim, era tudo um plano do Jimmy pra enganar o Joseca e ficar com o dinheiro. Porque como eu já disse, não importa se divertir e brincar com seus amigos. O que importa é tirar vantagem deles. E pra essa história eu vou dar a nota 7 de 10. E essa, senhoras e senhores, foi a última história do Gibi do Jimmy. E agora vamos ver a tirinha que tá na última página. E aqui o Jimmy tá esperando um ônibus. Não sei se deu pra perceber, mas aqui era pra ser uma placa de ônibus. E aí ele olha pra placa e tem uma ideia. E ele sai do ponto e volta com a lata de tinta e pinta a placa do ônibus. E aí ele coloca um cifrão no lugar pra sinalizar dinheiro. Sim, esse garrancho aqui era pra ser um cifrão. E aí o motorista finalmente aparece. Porque aparentemente se você modificar uma placa de trânsito faz spawnar o ônibus. E assim, falta um pouco de lógica nessa tirinha. Eu acho que eu só fiz ela pra expressar o meu profundo desgosto em esperar a ônibus. E do lado da tirinha a gente tem as informações do Gibi. Que sim, eu também só fiz pra copiar a turma da Mônica. E nessa parte aqui tem a data que a revista foi criada. E como dá pra ver, ela foi feita em maio de 2010. E depois de ver isso aqui, eu fiquei na dúvida se o que veio primeiro foi o meu caderno de tirinhas ou essa revista aqui. E aparentemente essa revista aqui veio primeiro. Então ela foi a origem oficial da turma do Jimmy. Na contracapa, vocês devem imaginar que também é uma cópia do Gibi do Bidu. E se vocês perceberem, o Alex tá aqui também. Mas por algum motivo ele não apareceu em mais nenhum lugar desse Gibi. E esse foi o primeiro Gibi do Jimmy. E no geral eu achei ele bem bonito pra idade que eu tinha. Mas infelizmente o roteiro das histórias não era muito interessante. E eu acho que eu viajava demais. Então pra esse Gibi aqui eu vou dar nota 7 de 10. Porque fazer histórias em quadrinhos sozinho já dá muito trabalho. Imagine então fazendo elas coloridas. Dito isso, apoiem os artistas independentes. E se você puder, vire membro do meu canal. Obrigado. E agora eu vou mostrar pra vocês a segunda era da turma do Jimmy. Que começou em 2012 e trouxe novas revistas e um visual completamente novo. Mas ainda copiando a turma da Mônica. E pra começar, obviamente eu vou mostrar o Gibi do Jimmy. E enquanto a capa da revista antiga dele copiava o Bidu. Essa capa aqui copiou o layout da primeira revista da Mônica. Mas pelo menos eu nem copiei tanto quanto da primeira vez. E além da imagem principal da capa, a gente tem painéis que mostram alguns personagens da turma do Jimmy. Começando com esse aqui, o visual dele é claramente inspirado no Horácio. E o nome dele é Homem Cão. E basicamente ele é um cachorro humanoide que tem superpoderes. E é por isso que ele tá usando o capa. Em seguida temos o Lauro. Que meu Deus do céu, o visual dele mudou muito do Gibi antigo pra esse. Tá parecendo até que ele virou roqueiro nessa versão. O próximo é o pai do Jimmy. Que também apareceu no meu caderno de tirinhas. Mas eu ainda não falei muito sobre ele, porque spoiler. Eu vou explicar sobre ele na parte 2 do meu vídeo refazendo o meu caderno de tirinhas. O próximo é o Brequots. Que tá bem suave, mandando joinha e pensando como foi fácil virar protagonista sem fazer p*** nenhuma. E por último nós temos o arco-íris. Que teve uma mudança radical no visual. Acho que eu finalmente percebi que ele tava muito parecido com o Bidu. E decidi dar um visual mais original pra ele. Nos detalhes da capa, até a parte da editora mudou. E ao invés de ter o rosto do arco-íris, agora eu coloquei o rosto do Jimmy. E diferente do primeiro Gibi, o verso da capa de todas as revistas são vazias. E todas as histórias são em preto e branco. É, eu acho que nessa época eu comecei a ficar mais preguiçoso. E sem mais delongas, bora ver as histórias dessa revista. Jimmy, Alex e Lauro em... A Salvação. Você ouviu isto, Alex? Ouvi e acho que sei de onde vem. Sério? De onde? Dali? Olhe! Tem um gatinho preso na árvore. Rápido, vamos salvá-lo! Mas... Vem logo! Tá bem. Já na primeira página dá pra perceber que a personalidade do Jimmy mudou consideravelmente do Gibi antigo pra esse aqui. Porque sem nem hesitar, ele já foi subindo na árvore pra salvar o burro do gato que tava preso. Confesso que eu fiquei impressionado. E agora, cadê o gatinho? Tá ali, ó. Vem cá, gatinho. Vem, bichão. Ai! Ele rasgou meu chapéu! Sorte sua! Ele arranhou a minha cara! Você pode comprar outro chapéu, mas eu não posso comprar outra cara. Então faz plástica, ué. É. Aqui o Jimmy ganhou no argumento. Ouvi ou você subiu? Ouvi! É o Lauro! Viva! Viva! Quem está aí? Somos nós. O Jimmy e o Alex. O que aconteceu? Depois nós explicamos. Pode subir e nos ajudar? Tá bom. Você vê que o Lauro nem questiona, né? Se os meninos pedissem pra ele comer chumbi ou se pá, ele comia. Estou sentindo alguma coisa me espetando. Ah, essa é a unha do gato. Lauro, para de gritar e ajuda. Não dá. Também fiquei preso. E agora? O que vamos fazer? Tive uma ideia. E qual é essa ideia? Eu posso usar meu celular e ligar pros bombeiros. Vai, faz isso! Eu tô ligando. Tá, vamos lá. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eles não ligaram logo pros bombeiros antes de subir nessa árvore. Mas eu acho que tem dois motivos. O primeiro é que celular em 2012 era uma coisa meio nova e nem todo mundo tinha acesso onde eu morava. Eu mesmo só fui ter o meu primeiro celular em 2014. E em segunda é que eu acho que o Lauro tava cagando e andando pra isso e ele só queria subir numa árvore. Alô? É dos bombeiros? Não, minha casa não tá pegando fogo. Não, não tem uma bomba na minha rua. Eu e os meus amigos ficamos presos numa árvore. Ah, e também tem um gatinho aqui. Vocês chegam logo? Tá certo, tchau. E aí, o que ele disse? Ele disse que chega logo. Beleza, então vamos esperar. Eu tenho um jogo de baralho aqui no meu bolso. Quem quer jogar? Eu! Ah, ganhei! Nós ainda nem começamos? Rapaz, agora que eu percebi que não tem como saber quem tá falando o que nessa história. E eu não faço ideia de por que eu fiquei repetindo esse desenho da árvore a história inteira. Parece que eu tava com preguiça de novo e fiz assim pro poupatempo. Ele chegou! Viva! Meia hora depois... Até que enfim saímos e... Socorro! A escada caiu. Fim! Tá, um monte de criança ficar presa dentro de uma árvore eu até acredito. Agora um bombeiro ficar preso dentro de uma árvore é muita forçação de barra. Se fosse aquelas árvores gigantes que tem nas florestas, tudo bem. Mas agora essa árvore me churuca aqui. Pois for assim, o processo seletivo pra ser bombeiro deve ser fácil pra pôr. Vou ser honesto com vocês, eu acho que essa história teve até piadas legais. Mas como o visual dela ficou meio repetitivo, eu vou dar nota 5 de 10. E a próxima história é de outro núcleo de personagens. E o nome incrível que eu dei a eles foi... Super Heróis. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que eu sou muito criativo. E o personagem principal dessa turma é esse menino aí, que se chama Jack. E o amigo dele é o Homem Cão, que eu já apresentei pra vocês. E uma pequena curiosidade é que pouco tempo depois, a turma dos super heróis ia ganhar uma revista inspirada em Turma da Mônica Jove. E o nome dela era Super Heróis X. Mas eu não vou mostrar essa revista aqui pro vídeo não ficar gigante. E também porque essa história é uma minissérie de 3 volumes. E eu só encontrei esse volume aqui que tá na minha mão. Então se vocês quiserem um vídeo à parte, onde eu tento explicar sobre o Super Heróis X, comenta aí embaixo. O Museu. Olha o Homem Cão. Legal. Vamos entrar. Museu das Descobertas. Entrada grátis. Que lugar legal. É. Olha, uma corda macia. Vamos brincar. Vamos. Não sei se deu pra perceber, mas essa corda aqui é daquelas cordas chiques que servem de barreira de proteção nos museus. Mas uma coisa que me deixou indignado é que eles pegaram essa corda pra brincar e ninguém falou absolutamente nada. Cadê o segurança? Cadê o gerente desse museu? Opa! Aquele tio estragou a brincadeira. É. Beleza. Então, sem querer, eles pararam o ladrão que tava tentando assaltar o museu. Mas aí eu fiquei pensando. Como é que um museu que tem entrada gratuita vai ter tanto dinheiro assim pra ser roubado? Olha, que desenhos bonitos. Aqui, se não deu pra perceber, era pra ser a Mona Lisa. Só que dá 25 de março. Eu vou fazer um desenho na parede com a minha visão de raio-x. Poxa! Outro tio! Tá, aí o homencão solta um raio laser dentro do museu e acaba coincidentemente parando outro ladrão que passou no meio do caminho. E agora eu tô aqui pensando. O que deve ter de tão valioso nesse museu pra essa galera ficar querendo roubar ele no mesmo dia? Porque, sinceramente, se for assim todo dia, esse museu vai ter mais roubo que as Olimpíadas desse ano. Ei, meninos! Reticências. Esse dono do museu é muito legal. É! Fim! Tá, então eles acidentalmente pegaram os ladrões que estavam no museu. E por causa disso, o dono do museu deu uma recompensa em dinheiro pros dois. E com isso, eu finalmente cheguei à conclusão. O dono desse museu tá fazendo lavagem de dinheiro. E pra essa história aqui, eu vou dar 7 de 10. E essas foram as histórias do gibi da turma do Jimmy. E agora bora ver a tirinha dessa revista. Você me deve 5 reais. Toma! Ah! Quero o meu dinheiro amanhã. Tá, essa tirinha aqui foi bem simples. E eu vou ter que confessar pra vocês. Essa tirinha aqui, na verdade, é um remake de outra tirinha que tava no meu caderno. E como vocês podem ver, esse gibi aqui foi de abril de 2012. Quase dois anos depois do primeiro gibi do Jimmy. E é interessante pensar que em tão pouco tempo, o visual dos personagens mudou drasticamente. E assim terminamos o gibi do Jimmy. E eu vou ser bem franco com vocês. Eu achei as histórias aqui um pouco fracas também. E por causa disso, a nota desse gibi vai ser 6 de 10. Aparentemente, eu deixei as histórias mais interessantes pros outros personagens. E logo, logo, vocês vão saber o porquê. E quase que eu me esqueço de mostrar a contracapa da revista. Basicamente, todas as contracapas têm um textinho genérico e um desenho dos personagens. Jimmy e sua turma poderão te divertir todo o dia. Pois com essa nova revista mensal, muito humor vai rolar. E o engraçado é que eu falei que ia ser uma revista mensal. E acabei fazendo um volume pra cada personagem. Pra vocês verem que, desde novo, eu sou enrolado pra fazer as coisas. E abaixo do texto, a gente tem um desenho do Jimmy e do seu melhor amigo, o Alex. E falando do Alex, o próximo gibi que eu vou mostrar vai ser o dele mesmo. E começando pela capa, até que eu achei interessante a piada aqui. Não sei se deu pra perceber, mas os passarinhos aqui estão todos machucados. Porque provavelmente o Alex tava praticando ioiô. E acabou dando um monte de ioiôzada na cabeça dos bichos. Rapaz, se o Ibama ver isso, eu tô lascado. Mas beleza, bora logo ver a história desse gibi. Alex em... O campeonato de ioiô parte 1. Ei Alex, o que você tá fazendo? Treinando pro campeonato de ioiô. Sabe onde tem uma loja de brinquedos? Vai competir também? Não, vou ser juiz. É que o prêmio é o ioiô profissional. Os juízes vão ser eu, o Lauro e a Isana. Boa sorte. Tá, então aparentemente a história da revista tem conexão direta com a capa. E além disso, tem duas coisas que eu acabei percebendo. A primeira foi como o Jimmy e o Lauro conseguiram ser juízes de uma competição de ioiô. E sobre a personagem que o Jimmy menciona, que é a Isana. Eu também vou falar sobre ela na parte 2 do meu vídeo refazendo as cheirinhas. Ainda bem que ele não vai competir. Odeio concorrência e... Pô, legal que ele fala que odeia concorrência e vai participar de uma competição. Que é um lugar que tem muita concorrência. Estonque demais. Vai participar de um campeonato de ioiô, Bracots? Vou sim, essa é a nova moda. E a Windy também vai? Vou sim. Por quê? Foi mal. O que é isso aí no seu bolso? Nada não. Acho que ela já foi. Eu e minha boca. Agora eu tenho mais concorrentes. No dia do campeonato. Vamos iniciar a partida. Pode começar. Alex, continua. E aí a história acaba puxando uma continuação que, adivinhem só, nunca aconteceu. Mas eu vou dizer pra vocês, viu? Eu fiquei curioso pra saber o que acontece na próxima parte. Então comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça um remake dessa história. E a nota que eu dou pra essa história é 7 de 10. Só não dou 8 porque não teve uma continuação. Então agora bora ver a tirinha desse gibi. Falta alguma coisa nesse plano pra dar uma lição na Windy. Já sei o que tá faltando. Um caixão, bem aqui. Tá, pra mim essa tirinha foi a melhor do vídeo até agora. E eu confesso que até que eu dei risada com ela. E com isso, a nota da revista do Alex vai ser 7,5 de 10. Talvez se tivesse uma história com final, eu daria uma nota maior. E como eu disse, a contracapa das revistas são bem parecidas. E aqui a gente tem um desenho do Alex parecendo um hippie. E outro texto que parece que foi feito no chat GPT. Alex agora tem a sua própria revista. E junto com ela, muito humor vai surgir. E agora vamos pra revista da próxima personagem. Que é ninguém mais, ninguém menos que ela. A Windy. E eu acho que de todas as capas, a dela é a mais simples. Porém, com uma das piadas mais interessantes. Porque vendo ela, a gente chega à conclusão que o Jimmy prefere ficar perto de um fantasma do que ficar perto da Windy quando ela tá pistola. Então, sem mais delongas, bora ver a história dessa revista. A turma em... Acampando. Quando encontrar os meninos, eles vão sonhar com um hospital. Misericórdia, a história já começa com a Windy 100% pistolaça com o pessoal. E todos eles escondidos, com medo de irem jogar no Vasco. Ela já foi? Já. O que é tão difícil acampar com a Windy? Vejamos. Porque toda vez que nós chegamos na floresta, ela quer a nossa comida. Então, nós nos recusamos. E então, nos escondemos pra não apanhar. Agora que o perigo passou, vamos montar a barraca. Brecots, fique vigiando. Se a Windy vier, você dá um grito. Sim, senhor. Olha, ficou legal. Agora, os sacos de dormir. Ei, gente. Se vier um urso, o que eu faço? Corre! Véi, que diabos de floresta é essa que esses moleques foram acampar que tem um urso? Sério, cadê os pais dessas crianças vendo essa barbaridade? Eu tô quase ligando pro conselho tutelar. De noite... Eu... Preciso... Vigiar... Ah, que lindo dia. Sem nenhuma... Windy! Esse kit de primeiros socorros vai dar? Vai sim. Fim. Tá, e aí o Brecots, sendo o jumento que é, não consegue vigiar e a Windy acaba encontrando eles. E pra vocês verem o nível que chega, os moleques preferiram ficar na caverna do urso do que encarar ela. Tá maluco? Que personagem psicopata é essa que eu criei, viu? E sobre a história, eu vou dizer pra vocês que ela é uma das minhas favoritas. E eu achei as piadas e o final da história bem legais. Então, a nota vai ser 9 de 10. E agora, vamos pra tirinha. Windy! Um valentão me bateu! Não é problema meu. Mas, Windy! Ele chamou você de idiota! Quê? Pronto. Essa daqui também é uma tirinha simples, mas que mostra que essa versão da Windy não se importa com ninguém além dela mesma. Já tá podendo falar que ela é mais maligna que o Jax do Circo Digital, ou ainda tá cedo. E esse foi o gibi da Windy. E a nota dele vai ser 8 de 10. E na contracapa, nós temos um desenho dela vestida, como se fosse participar de uma gangue de rua. Windy poderá ser má em sua própria revista, que também tem muito humor. Acho que já deu pra perceber que eu usava muito a palavra humor pra descrever os meus quadrinhos. E falando em humor, nós vamos pra última revista dessa versão, que é a do Brequots, que basicamente é o palhaço da turma. E como eu já disse no meu short sobre as tirinhas, o visual e a personalidade dele são 100% inspirados no Billy. E eu vou dizer pra vocês que eu achei essa capa aqui bem bonita, tá? Véi, olha isso, eu fiz até um pôr do sol. E se não deu pra perceber, a piada é que o Brequots, ao invés de surfar com a prancha de surf normal, ele tá usando um skate. Tanto que no canto da capa dá pra ver as rodinhas do skate no mar. Porque além de burro e ladrão, esse moleque ainda fica poluindo a praia. Inclusive, não joguem lixo na praia, gente. Isso é coisa de filho da Brequots em... A descida. Hoje eu vou descer o Penhasco Destruidor. Penhasco Destruidor. Lá vai ele fazer mais uma bobagem. Dessa vez dará certo. Tosco. Coloquei um colchão lá embaixo. Eu achei bem interessante que essa história tá me passando uma vibe de Kiki Butovski. E eu não sei se deu pra perceber, mas no primeiro quadro, junto com o Jimmy, era pra ser uma multidão vendo o Brequots fazer a cagada dele. Eu acho que de novo eu fiquei com preguiça de desenhar várias pessoas. Eu vou ficar famoso, não importa o que você diga, e vou aparecer na TV. Lá vou eu. Ai, que droga! Meu equipamento quebrou! Oh, não! Esqueci de colocar o colchão! Alô? É da ambulância? É, Brequots, você tinha razão. Você ficou famoso no jornal. Fim. Tá, então o plano do Brequots dá errado e ele fica todo lascado da cabeça aos pés. E se não deu pra perceber, no último quadro, isso aqui era pra ser uma foto do Brequots com os skates caindo na cabeça dele. E eu acabei de perceber que nessa história aqui, o Jimmy usou um celular. E na história do Gibi dele, ele não tinha celular pra ligar pros bombeiros. Pode ser também que ele tenha deixado o celular em casa naquela história. Porque se o povo tava assaltando o museu, imagina se eles não vão fazer isso com o celular. E essa foi a primeira história desse Gibi. Confesso que foi um pouco simples, mas eu achei a execução dela bem legal. E por isso, eu vou dar nota 9 de 10. Brequots. Estou precisando de dinheiro. Precisamos de ajudante. Boa tarde, em quem posso ajudar? Bem... É que o meu amigo Jimmy precisa de uma grana. Você pode dar um emprego pra ele depois? E a segunda história só teve uma página e, sinceramente, parece mais uma tirinha em tamanho grande. E a piada aqui foi bem simples e eu não achei que ela foi tão engraçada. Então, por isso, a nota vai ser 6 de 10. E agora, vamos ver a tirinha. Oi, meu nome é Felipe. Qual é o seu? Brequots. Credo. Por que você se chama Brequots? Bem... Minha mãe baseou esse nome no seu cereal favorito. Tá, essa tirinha aqui eu realmente gostei. Eu acho que não tava esperando uma resposta tão absurda. Porque, na moral, pra pessoa colocar o nome do próprio filho baseado no cereal, é porque ela deve ter uns parafusos a menos. Mas, enfim, a nota final do Gibi do Brequots vai ser 8 de 10. E na arte da contracapa, nós temos ele com um suéter e um colar de ouro. Véi, do nada, esse moleque decidiu meter o drip. Tá parecendo que vai gravar o primeiro clipe de trap dele. Brequots, o grande comediante, agora tem a sua própria revista. Pra causar a maior comédia. Véi, parece que a cada revista eu fui ficando com mais preguiça de escrever o texto da contracapa e eu só fui escrevendo qualquer coisa. E assim termina as revistas da segunda fase da turma do Gibi. Mas, se você pensa que acabou aqui, você está muito enganado. Agora, eu vou explicar a história que eu tinha planejado pra turma do Gibi e como ela se relaciona com o remake que eu fiz no meu último vídeo. Primeiro, eu encontrei a capa dessa revista da turma do Gibi, que, infelizmente, eu não cheguei a fazer a história. E, como dá pra ver, o nome da história era pra ser poderoso. Na capa, a gente tem alguns elementos que sugerem algum tipo de aventura. Mas, quando a gente dá uma olhada na contracapa, a gente vê algumas coisas interessantes. Primeiro, tem a Wind voando na vassoura, como se ela fosse uma bruxa. E, do lado dela, tem o Brequots, com uma textura de metal no braço. E, na parte de cima, nós temos o arco-íris, com os poderes do Jake de Hora de Aventura. E esse personagem todo azul aqui, senhoras e senhores, é nada mais, nada menos que o Alex. Isso mesmo que vocês estão pensando. Depois de um tempo, eu decidi que, canonicamente, a turma do Jimmy ia ter poderes. E, pra poder explicar melhor o poder de cada um, eu vou mostrar esse mural aqui pra vocês. Isso aqui é, basicamente, uma linha do tempo de todas as versões do Jimmy que eu fiz ao longo do tempo. E, depois de analisar ela detalhadamente, quase toda a cronologia da turma do Jimmy ficou clara pra mim novamente. E, pra começar, a gente tem o Jimmy de 2010. Que, olha, tá um pouco diferente da sua versão original. Em seguida, temos o Jimmy de 2011 a 2012. E, como dá pra ver, é a versão das revistas que eu mostrei pra vocês. Em seguida, temos o Jimmy de 2013 a 2014. E eu, sinceramente, não me lembro muito bem dessa época e eu não achei nenhum material relacionado a ela. Depois, nós temos o Jimmy da Missão Dimensão. Que, pelo que eu me lembro, era uma história que envolvia multiverso e era inspirada no filme de Finesse Ferro. O Jimmy de 2015, que, por algum motivo, voltou a ser uma cópia descarada da Turma da Mônica. O Jimmy da edição especial do Alex. E, olha, eu vou falar pra vocês, eu não faço ideia do que era essa edição especial. O Jimmy Collor. Que, se vocês repararem bem, ele é muito parecido com o visual atual do Jimmy. E essa versão aqui era de um jogo de cartas que eu fiz da Turma do Jimmy. Que, infelizmente, eu acabei perdendo. E o visual dos personagens era inspirado nos Googles da Turma da Mônica. Jimmy Sayanju 1. E aqui, senhoras e senhores, é onde as coisas começam a ficar interessantes. Na história que eu criei, o Jimmy tinha um poder que foi herdado da Fênix da Luz. E, por outro lado, o Alex tinha o poder da Fênix Sombria. Tanto que, depois de um tempo, eles iam se tornar rivais. E o poder do Brackerts ia ser manipular qualquer tipo de metal. Basicamente, um Eustace Kid da vida. E a Windy, basicamente, tinha os poderes da Gwen do Ben 10. E como eu gostava muito de Dragon Ball, e essa forma do Jimmy parecia com um anjo, eu dei o nome a essa transformação de Sayanjo. Jimmy Sayanjo 2. Essa daqui é a evolução da primeira forma do Sayanjo. Eu só não entendi por que a diferença da primeira forma pra segunda é só aurela na cabeça do Jimmy. Jimmy Fênix. E aqui é a forma final do Jimmy, com o corpo dele ficando com mais características de uma Fênix. E o visual dessa forma foi inspirado em um filme chamado Fighter Breeder. Rapaz, esse inglês que eu mandei agora é ruim papão. Jimmy X. Essa versão aqui, eu também não faço ideia do que se trata. Jimmy Especial de Natal. Eu também não faço ideia do que era esse especial de Natal. Jimmy Saga Final. E a Saga Final era basicamente uma história especial que ia marcar o fim da Turma do Jimmy. Por isso que o nome era Saga Final, né? Mas não pensem que a Turma do Jimmy ia acabar. Na verdade, eu só queria que os personagens crescessem. E em algum momento, as histórias começassem a ter uma cronologia. Jimmy Saga Final 2. Como dá pra perceber, na segunda parte da história, o Jimmy ia usar uma armadura. Porque naquela época, eu tava começando a achar armaduras algo muito estiloso. Jimmy Saga Final 3. E aqui é o último visual do Jimmy antes dele ficar mais velho. Jimmy 12 anos. E aqui ele já envelheceu um pouco. E como eu disse no meu vídeo passado, os personagens da Turma do Jimmy tinham 10 anos no começo. Então aqui aconteceu um pequeno timeskip. E então, nós finalmente íamos chegar na Turma do Jimmy Jovem. Sim, gente. Eu fiz uma versão da Turma do Jimmy inspirada em Turma da Mônica Jovem. O que nessa altura do campeonato não deve ser surpresa pra ninguém. E aqui nós temos o Jimmy Jovem transformado em Sayanjo. E em seguida, o Jimmy Jovem da Tropa Avançada. E basicamente, essa Tropa Avançada foi uma desculpa que eu inventei pra dar uma nova transformação pros personagens. E foi totalmente inspirada no Ben 10 Supremacia Alienígena. E como última versão do Jimmy, nós temos o Jimmy Jovem Sayanjo Avançado. Sinceramente, eu não sei se eu fiz alguma revista da Turma do Jimmy Jovem. Mas eu encontrei uma revista em tamanho A4 do Brecote Jovem. E dá pra perceber que foi bastante inspirada em Mutante Rex. E se você quer que eu leia ela em outro vídeo, deixa o like e comenta aí embaixo. Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês. Eu me lembro de ter feito muitos desenhos desse universo. E inclusive, eu cogitei fazer o mangá da Turma do Jimmy. E véi, é muito doido eu pensar que uma história que eu criei copiando a Turma da Mônica cresceu comigo e chegou perto de virar uma história super extensa com temas mais complexos e muitas lutas. E agora, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Depois de vocês verem tudo isso que eu mostrei, vocês acham que eu devo inserir essa parte dos poderes no remake da Turma do Jimmy? Ou eu só devo continuar com a parte do humor e piadas? Eu vou deixar uma enquete na minha comunidade do YouTube e vocês respondem lá. Mas beleza, esse vídeo já tá muito longo, então deixa o like se você quer mais vídeos assim. Não esquece de comentar e compartilhar com um amigo e fiquem atentos para os próximos capítulos dessa saga. Fui!